Agora é Enigma 2 em 1. Rap do Zutirra e seu poder é meu poder. Se meu poder é mais de 8 mil, sai adiante. Como foi? Insata miserável, vou te alingar. Mais forte do universo, ninguém vai me superar. Eu vim para a terra, trazer destruição. Porque eu tenho maldade no coração. Um exército de frizz, eu destruí o meu planeta. Quando eu te pegar, vou arrancar a sua cabeça. Pura maldade, pode acreditar. Isso é verdade, ninguém vai escapar. Guerreiro cruel, matando sangue frio. Toma, te cala, que ela é frio. É, esse povo chega, rapaz. Vai. Onde eu chego, todos me conhecem. Guerreiro orgulhoso, acima do ranking S eu sou. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júnior. E eu sou a Luana. E esse é o nosso canal. Jôni React. E galera, o rap de hoje são 2 em 1. 2 rap do... Enigma. Começando pelo rap dos UTIHRAS. E depois é o rap Seu Poder é Meu Poder. Vocês já viram aí no título. Então, sem mais enrolação, vamos pro primeiro. Galera, e pra você que não sabe, a gente acabou de ativar o Seja Membro. Então, se você puder, se torne um membro. Ajude o canal. E tenha benefícios exclusivos como forma de agradecimento por esse apoio que você está dando pro canal. Lembrando que a partir de 3 reais você pode ser um genin, beleza? Então, se você puder dar esse apoio, tamo junto. Agora, sem mais enrolação, vamos para o React. RAP DOZU CHIHRAS Tudo aquilo que eu fiz foi pela vila Perdendo uma noite tudo ruim que eu tinha O meu clã inteiro rematei minha família Consegue sentir o peso que eu carregaria Vivi como renegado nas sombras Assombrado por memórias Com ódio de falta agora Robin tem arro o meu olhar Kizukuyomi Cairá na minha luz Caramba! Que voz é essa? Meus inimigos verão Vou te matar casa, encoste no meu irmão Eu sei! Isso foi tão difícil Pela paz isso é preciso Itachi, você sabe disso Esse é o meu sacrifício Não vou te perdoar Pois o meu olho roubou Eu não posso continuar Não vou deixar que o ódio seja saída Nem que pra isso eu precise da minha vida Itachi proteja a nossa honra restante Protejar vir lá Sem minha idade Eita, arrepiou, arrepiou Pra ter uma luta e falhei Por isso que pra escuridão me entreguei Eu lutei, eu ganhei, me vinguei Eu me trouxe mais raiva Já não me restou mais nada Sasuke agora, né? Eita, Konoha será esmagada Amaterasu As chamas do inferno vão derreter seu corpo Cada um dos cagues no final estará amor Fechei meus olhos pra luz E não abrirei de novo Eita Esse é o clã dos olhos de sangue É melhor você não enfrentar O Suzano você vai temer Magarê? Com a Amaterasu vai se queimar Sei que toda tentativa sua será Prevejo seus movimentos com... Sharingan Sharingan, Sharingan Sharingan, Sharingan Nossa Nossa Doce desse pai Insano de bom Eu era genial Mas o meu ódio cresceu Se eu fui melhor em tudo Porque você não me escolheu Transferindo a maldição A cada reencarnação Os que carregam minha vontade Tem ódio no coração Induzida não para Se não estiver no pódio Enraizado na linha E a maldição Do ódio Eu era bom Mas pela maldade Eu fui corrompida Sinto que os meus sonhos Foram esmagados comigo O clã no olho da lua Mostra pelo o que eu vi Eles viram a óbito Se enfrentarem Óbito Eu sei Que da hora os trocadais Madara Ah, esse é o Madara Não, é porque eu perguntei Caramba, esse rap tá insano Que mais, cara Gostei, meu amor Muito top Muito bom, mano Caramba Acabou Eita, tá certo Que rap insano, mano Rap do Zutiga Caramba, brabíssimo, velho Any Group A gente viu aí Acho que Any Group é vários caras, né O Daru e... Deixa eu ver na descrição aqui Olha, instrumental, letra, voz Tudo ele Caramba O cara é brabo, hein, mano Eu pensei que tinha mais gente aqui Caramba, maluco É brabíssimo Mas Any Group Eu achei que era um grupo, né Do Enigma Um monte de gente Mas, enfim Tá tranquilo O cara é brabo Manda muito Curti pra caramba Agora vamos pro próximo Seu poder é meu poder Enigma, né Monstrão Fez tudo, ó Letra, mixagem Instrumental Tá, masterização Tá, masterização Tá, masterização Materializado Com as condições cumpridas O seu poder é roubado Seu poder é roubado Peguei os olhos do seu clã Então me caça Uso duas habilidades Com a minha dupla face Especialista batalhando E manipulando o Hunei Ouça a melodia mortal de um requeenho Venha me enfrentar Desde o começo Você já perdeu Eu vou te roubar Agora o seu poder é meu Vou copiar você Porque Seu poder é meu poder Sua força se encontra na minha mão Se você acha que vai vencer a maior Caramba, mano Vou copiar você Porque Seu poder é meu poder Esse cara é brabo, hein? Exercute sua jogada Que então eu acopio Melhor que você Te humilho quando for usá-la É a posição Dentro desse jogo eu sou o Operator dessa guerra Feroz como uma ponteira Aquele que nunca... O beat, mano Caramba, Kakashi Rokagi Esse refrão é bom, hein? Esse refrão é bom, hein? O poder é meu poder Sua força se encontra na minha mão Se você acha que vai vencer a maior Ilusão Vou copiar Você Porque Seu poder é meu poder Oh, yeah Olha o beat Ui Quem é esse personagem aí? Quem é esse personagem aí? All Might? Sucesso? Sucesso? Mano, esse cara é monstro Mano, ele faz tudo, velho Merece o meu respeito Enigma Eu vou te roubar Agora o seu poder é meu Vou copiar você Mano, refrão Seu poder é meu poder Oh, yeah Acabou Sério? Caraca, esse refrão tá muito louco, brother Vou copiar você Seu poder é meu poder Nem sei se é assim É Enfim, mano, ficou muito top Caraca Mano, eu sou fã desse enigma, velho Meu, eu simplesmente amei as duas músicas Porque eu ia falar Vamos fazer um top Qual que a gente mais gostou Top? Das duas? Falei errado Eu ia falar Qual Qual a música a gente mais gostou Só que Mano, as duas são boas Não tem como Acho que é uma das melhores O povo vivia pedindo até umas horas Agora tá explicado porque o povo pedia Porque o enigma é muito bom Muito bom E o cara faz tudo Masterização Letra Instrumental Mixagem Tudo, cara Moleque é brabo, mano Então esse foi o vídeo, galera Se você curtiu, deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Segue a gente no Instagram Está aqui na tela Nos vemos no próximo vídeo Fui Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON